Você já imaginou se toda a sua origem, toda a sua raiz, toda a sua história fosse apagada? Quem você seria? Sempre me perguntam quais foram as minhas maiores dificuldades para chegar até aqui hoje, os desafios que eu tive que ultrapassar. E eu nunca sabia o que responder porque tudo na minha vida que eu via como um desafio, isso nunca foi um obstáculo, isso nunca me parou. Eu sempre usei isso como combustível e até como conteúdo aqui para o canal. Essa sou eu, eu nasci na mata escura, uma favela aqui de Salvador. E para muita gente isso poderia ter sido um obstáculo, mas para mim era só mais um desafio. Eu tenho certeza que meu dom de fazer gambiarras e sempre dar um jeito para fazer o meu melhor veio de lá. Porque todo mundo na periferia é assim, né? Correria, como a gente diz aqui em Salvador. Todo mundo tem problemas, mas sempre damos um jeitinho. Tudo que eu vivi lá, eu trago comigo para sempre, porque faz parte de quem eu sou, das minhas origens, da minha essência, da minha raiz. Como os meus pais, que nunca me deram de tudo, mas me deram tudo o que podiam para me fazer feliz e ter uma infância saudável e plena. Meu pai me ensinou a ter responsabilidade e disciplina, pensar no futuro. Já minha mãe me ensinou a sonhar, agarrar oportunidades como ela, que mesmo quando todo mundo dizia ser impossível, ela terminou o ensino médio, se formou a advocacia, criando os três filhos. Talvez vocês vejam meus vídeos hoje e achem que eu sempre tive um cenário legal, uma câmera boa, uma ideia de vídeo boa, mas não. No começo eu não tinha nem noção de iluminação, era tudo no improviso, porque eu tinha uma coisa que até hoje eu mantenho, a vontade. Eu sempre quis muito, eu sempre fui muito feliz fazendo tudo o que eu faço, porque eu amo isso aqui. E as gambiarras sempre me acompanharam e eu acho que vão estar comigo por onde eu for, porque é o meu jeitinho. Eu sempre dou um jeito para resolver os problemas que aparecem, para conseguir fazer o meu melhor e entregar todo o meu coração em tudo aquilo que eu faço. Então se hoje vocês me veem com alguns equipamentos melhores, com algumas edições melhores, conteúdo diferente, tenho certeza que a menina das gambiarras que veio lá da favela, que conquistou os seus sonhos e quer conquistar ainda mais, continua a mesma, com a mesma raiz, a mesma essência, humilde, simples e brincalhona, como vocês me veem aqui no YouTube. Eu amo esse tipo de vídeo porque eu me sinto muito mais íntima e mais próxima de vocês, contando um pouco da minha história, porque mostra que todo mundo aqui está no mesmo barco, todo mundo passa por dificuldades e eu amo que vocês comentam que eu sempre sou inspiração para vocês, eu sou muito feliz por isso, por isso que eu fiquei muito feliz com esse convite de Reden Choses, para fazer esse vídeo para vocês e contar essa novidade, que é a linha Detox na Raiz, que, gente, é uma linha pensada do nosso couro cabeludo, ela tem pepino e menta na composição, só daí você já imagina a refrescância e a sensação de frescor que fica no couro cabeludo, além dela limpar muito bem a raiz do seu fio, fazendo com que ele tenha um crescimento muito mais saudável, brilhoso, fortalecido e permaneça hidratado por muito mais tempo. Eu já falei aqui com vocês, cabelo bonito é cabelo saudável e um cabelo saudável é um cabelo que a raiz está saudável, porque assim ele cresce muito mais forte. Deixa aqui nos comentários se você já usou essa linha ou se ficou curiosa para testar, eu leio e dou coraçãozinho em todos, porque eu amo saber a opinião de vocês. E quem se sentiu à vontade, me conta se alguma parte da sua história faz parte de quem você é hoje, me conta um pouco da sua essência, porque eu amo saber um pouco mais de vocês, que a gente fique mais íntima, eu amo essa troca que a gente tem aqui e eu vou ficar muito feliz em ler o seu comentário. Um beijo, até o próximo vídeo e não esquece de mandar esse vídeo para suas amigas, porque sempre tem alguma amiga que precisa de uma dica como essa e aquele lema, né? Dica boa é dica compartilhada. Tchau!